Aqui é Shelly Beach Ela fica do lado de Manly Aquela praia lá no fundo é Manly E essa Shelly Beach aqui é bem curtinha Ela vai desse morro aqui Até aquela ponta ali Então, ela é bem curtinha E aí por isso não tem vento E olha o tanto de guarda-sol Essa é a praia com mais guarda-sol e barraca que a gente já viu até agora Porque como não tem vento, o povo monta E ela é bem tranquila e rola muito snorkel Snorkel e scuba diving Olha o tanto de snorkel que tem ali E pra cá também E todo canto tem galera com os rocos Aqui ó, cheio de gente Porque é bem tranquila Quase não tem onda Acabamos de chegar em Freshwater Eu nunca tinha vindo Chegamos na praia em si Ainda estamos aqui no morro, a caminho Mas paramos porque a vista é bem bonita Tá lotado, gente E tomando solzinho Bem bonito Bem legal Praia bem pequena Bem curtinha Isso aqui é a piscina de Freshwater Cheio de pedras de volta Muito lindo Muito massa Um caminho de pedras que leva até a praia Tem rasinho Tem um pouco de gente fazendo snorkel ali Quatro e cinco perdido E aqui a gente já tá na divisa de Freshwater pra Kirkwall Ali tá a Freshwater que é onde a gente tava E aqui do outro lado da divisa Kirkwall E aqui do outro lado da divisa Kirkwall E aqui do outro lado da divisa Kirkwall